Música No TVC Motors de hoje a gente vai falar aqui da Service Vistorias sobre um documento super importante que você precisa ter para transferir o seu carro. Por exemplo, você está comprando o veículo agora, final de ano está chegando, claro que você tem aquela vontade danada de trocar o seu carro, muitas vezes comprar uma moto também. Você precisa, antes de mais nada, saber a documentação necessária e a procedência do seu veículo. Por isso que a Service Vistoria está aqui justamente para te ajudar. E o Ulisses vai contar para a gente sobre a documentação, sobre como você proceder também e detalhe muito importante, a cautelar. Não compre sem saber a procedência do seu carro, não é Ulisses? Exatamente, Beto. Não compre o seu carro sem fazer cautelar. Os documentos necessários para a transferência, recibo, recurso do filme das duas partes, um vendedor, um comprador e um documento com foto de quem está comprando o carro. Por exemplo, eu estou comprando um veículo agora e eu sou o comprador, mas aí o vendedor, Ulisses, ele está com um problema sério porque ele não sabe onde ele colocou o documento, ele não sabe onde foi parar o recibo. Nesse caso, a gente tem que tirar a segunda via do recibo. A segunda via, ele vai e faz um boletim de ocorrência no sistema da Polícia Civil, fala o boletim de ocorrência, imprime esse boletim de ocorrência, traz o documento aqui até a gente, assinado pelo delegado, e um documento com foto do rapaz que está no nome, da pessoa que está no nome. E no caso das pessoas que pegam o recibo, porventura, escreve no nome, no lugar errado ou de repente preenche de forma errada? Hoje existe uma declaração de extravio de recibo, de CRV. A gente vai e vem aqui até a gente, ou vai no Detran, imprime um documento formulário lá, dizendo que correu um risco, perdeu o recibo ou preencheu errado. Ele preenche aquele recibo lá, vai no cartório, reconhece a firma e traz aqui para a gente também que nesse papel já vai fazer vistoria para transferência. O Detran também aceita lá. O mesmo recibo, mesmo ele estando de repente borrado porque colocou no bolso da calça, acabou transpirando, ele borrou, passou, não tem problema. Esse documento serve ainda. Aí o Detran tem que analisar esse documento, se serve esse daí. Tem uns casos que a pessoa vai, data o recibo, risco e apaga. Por exemplo, vai lá, apagou esse recibo, né? Datou errado. Aí esse documento eles não aceitam, tem que fazer segunda vez o recibo mesmo. Nesse caso, caso você borrar o seu recibo, detalhe, não anda com ele no bolso não. O recibo do seu veículo é importante você guardar dentro da sua casa, no local seguro, porque se você andar com ele no bolso, pode acontecer como o Ulisses está dizendo agora. Se você chegar a perder ou se de repente você chegar a transpirar com ele no bolso, ele vai borrar inteiro. Exatamente, borra inteira, tem que fazer... É um transtorno danado, Beto. Então, guarde em casa o recibo, no lugar que ache fácil, depois o recibo, que na hora que você for vender o carro não tenha tanta dor de cabeça como que várias pessoas têm. Pois é, e aqui na Service Vistoria, o Ulisses está aqui justamente para ajudar você, para que você não passe por esse tipo de problema, não. Documentação necessária, então, para você fazer a transferência do seu carro. Recibo e documento com foto do comprador. E do vendedor. E do vendedor. Só isso. Aqui na Service Vistoria você tem esse trabalho também. Daqui a pouco a gente vai falar também com você sobre o procedimento do seu carro. Quando você for fazer a vistoria, para você saber a origem dele, como é que está a numeração de chassi, motor, tudo isso também é importante, você vai conferir aqui no TVC Motors. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho